Eu sou o Paraivano, sou o João Pessoa, então eu cresci jogando contra o esporte, futsal, né? A camisa é muito pesada, sei da minha responsabilidade, eu me sinto muito honrado. Ganhar. Eu pude ser feliz e marcar mais um gol também. A alegria é muito grande, a empolgação é muito grande, outros clubes me ligaram, mas realmente quando o esporte me ligou, eu fiquei muito feliz, a minha família também ficou muito feliz. Mas claro, ainda tem muito para acontecer aí na minha vida, né? Eu represento um clube, eu represento uma nação de torcedores, eu represento muita gente, então é isso que eu tento fazer muito. O que está aí? A chance está lá mesmo. Está lá dentro, meu irmão, não é um gol, não é um gol. É o jogo da vida de cada um aqui, a gente vai lá e vai dar um sinto. É uma alegria e satisfação muito grande, uma honra poder fazer parte de um grande clube, e chegar a uma marca de 100 jogos, não tem explicação. Hoje foi um dia muito feliz para mim, para a minha família também, que está muito feliz de estar aqui nesse clube maravilhoso. Eu tenho que agradecer a Deus mesmo por ter conseguido essa marca e eu espero continuar ajudando mais e mais o esporte. Muita alegria de poder estar hoje aqui com todos os meus companheiros e junto com a nossa torcida, né? Muita alegria de poder estar hoje aqui com todos os seus amigos. Muita alegria de poder estar hoje com todos os meus companheiros e outros.